Boa noite, amigas e amigos telespectadores. A TV Campos, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo como TV pública e comunitária é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que as eleitoras e os eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas que só são divulgadas no momento da gravação e são as mesmas perguntas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para a apresentação inicial, três minutos de resposta para cada uma das cinco perguntas e mais dois minutos para o encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Alcir Martins, representante da candidatura É Permitido Sonhar, formada pelo PSOL. Candidato, muito obrigada pela presença aqui na TV Campos. O senhor tem dois minutos para uma apresentação inicial. Obrigado, Karine. Queria saudar, desejar uma boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando essa conjunto das entrevistas aqui pela TV Campos. Saudar a iniciativa de uma emissora pública fazendo acompanhamento das eleições, um espaço importante para a democracia e para que a cidadania possa escolher entre os projetos que se apresentam para a cidadania e é fundamental entender que ter esse espaço num momento em que cada vez mais se diminuem as liberdades democráticas do país no contexto geral é fundamental. Os debates políticos colocados para a seleção aparentam ou ameaçam se reduzir e quando a gente tem um espaço como esse que aponta para um tempo igualitário, para questões iguais, para que todas as candidaturas possam expressar as suas propostas para a cidade, isso é fundamental e precisa ser saudado. Nós do PSOL, com a candidatura É Permitido Sonhar, queremos trazer para Santa Maria, sobretudo, um resgate, uma reconciliação da relação das pessoas com a política. Para nós é fundamental que a população de Santa Maria entenda que a política e a luta organizada, que não é só nas eleições, não é só no espaço institucional, são as formas possíveis que a gente tem para transformar a realidade. E para nós, o processo eleitoral é um momento dessa luta organizada, é um momento dessa luta política que propõe, que coloca como possibilidade que a gente transforme as coisas. Nesse sentido, o nosso convite para a população de Santa Maria é que conheça as nossas propostas, que nos encontre em espaços como esse de debate e discussão, de apresentação de um projeto, que nos encontre nas ruas e que possa estar dialogando com a gente para construir uma cidade onde verdadeiramente seja permitido sonhar. Nesse sentido, a nossa proposta para Santa Maria é construir uma relação política radicalmente democrática entre as pessoas e a cidade, entre a Prefeitura e as pessoas que vivem realmente na nossa Santa Maria. Muito bem, vamos à primeira pergunta então. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a questão da infraestrutura para a mobilidade urbana, candidato. No caso da UFSM, principalmente do acesso ao campus, nós temos duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente de automóveis. Qual a sua proposta para melhorar a questão de infraestrutura para a mobilidade urbana de Santa Maria? Bom, essa é uma questão que requer primeiro uma compreensão e uma atenção para além do imediato. Imediatamente é preciso construir ações emergenciais que atendam pontos onde, para além da questão do campus, a cidade como um todo, em várias outras regiões, em vários outros bairros, tem situações ainda mais alarmantes e calamitosas do que a gente vive aqui na relação entre quem vem para Camobi, quem vem para o campus. Eu que trabalho aqui na universidade conheço bem o dia a dia desse trânsito e como ele é cheio de problemas e de entraves, mas a cidade como um todo tem ruas e vias, calçadas, passarelas que estão intransitáveis. É preciso ter ações emergenciais que atendam a isso, colocar a estrutura da prefeitura de uma forma organizada e planejada para resolver isso. Mas a questão é pensar uma cidade para além do imediato, uma cidade que possa ser vista como um projeto. E aí pensar a mobilidade urbana exige, isso está nas nossas propostas de governo para Santa Maria, retomar o plano diretor do município, retomá-lo em outras bases onde a participação e o controle social sejam efetivos e não apenas perfumaria ou algo circunstancial para cumprir algum protocolo e que a gente possa então pensar a viabilidade e o acesso à cidade como um direito das pessoas. Nesse sentido é preciso pensar a questão da infraestrutura de saneamento, do abastecimento da água e aí tem uma discussão importante que a prefeitura tem que fazer, que é o contrato com a Corsã. A prefeitura atual já apontou para o possível rompimento, inclusive já sinalizou com algumas possibilidades que dialogam já no campo da privatização, que para nós são um risco e um problema muito grande, porque isso já dialoga com outra questão que para nós é muito importante, que é o abastecimento de água. A água tem que ser um direito indisponível a qualquer tipo de tratamento privatista ou privatizante. Essas questões de garantir saneamento e infraestrutura para a cidade, elas dialogam com a... porque senão você vai fechar ruas, organizar ruas, asfaltar ruas e logo vai ter que esburacá-las novamente. Ou seja, há que ter um planejamento conjunto entre prefeitura e outras entidades, no caso prefeitura e Corsã. E então é fundamental que esse plano diretor possa pensar essas questões emergenciais e também as questões de longo prazo. Hoje Santa Maria está atravessada por grandes obras que alteram e transformam a sua estrutura viária, mas também é importante perceber que elas se dão com algum atraso. Quando foram pensadas, quando foram projetadas, talvez resolvessem, saneassem o modelo e o formato de cidade que tínhamos na época. Hoje elas vão se esgotar e se concluir quando a cidade já está transbordando para além da sua necessidade. É preciso pensar o tamanho que Santa Maria tem, o tamanho da frota que Santa Maria tem e entender isso também como uma questão que é do padrão de cidade que nós estamos construindo. Uma cidade que... e a própria travessia, quem vem para o campus é muito emblemática disso. Quando você vê centenas, milhares de carros sendo conduzidos apenas por um motorista, isso aponta também para um projeto de cidade, um projeto de vida. A gente precisa discutir isso. A prefeitura tem um papel importante também para definir, redefinir como as pessoas se relacionam e se transportam e se movem dentro da cidade. Certo. E outra questão que também tem relação direta com a FSM é a infraestrutura para espaços de lazer em Santa Maria. Nós temos aqui a questão do campus que, desde que foi aberto à comunidade, o candidato permanece lotado aos finais de semana. Qual é a sua opinião sobre a estrutura de espaços de lazer em Santa Maria? Primeiramente, a estrutura de Santa Maria está completamente arruinada. Se você pegar as praças por toda a cidade, em geral, e isso está apontado nas próprias manchetes dos jornais da cidade, nos noticiários da cidade, o que se vê é uma situação de ruína. Como diria, verdadeiras taperas estão apresentadas para as pessoas. É fundamental que uma cidade radicalmente democrática, que se pretende ser uma cidade que as pessoas vivam e convivam, mais do que apenas sobrevivam, ofereçam mobiliário urbano, ofereçam equipamento urbano para as pessoas de forma qualificada. E para nós isso é fundamental por diferentes dimensões. Primeiro porque pensamos a cidade como algo que é um complexo de várias relações. Ter mobiliário urbano, ter espaços como parques, e aí acho que a discussão da prefeitura com o campus deve se aproximar muito mais, porque sim, de fato, hoje o principal parque em uso, a disposição de boa parte da cidade é o campus da UFSM, mas é preciso ter outros espaços, é preciso revitalizar, por exemplo, o Parque Taimbé, é preciso revitalizar todo o circuito e construir e ampliar o circuito de praças e parques na cidade, é preciso construir um mapeamento turístico e ambiental da cidade, para que, inclusive, Santa Maria possa se beneficiar do ICMS ecológico, permitindo que a constituição e a preservação e manutenção de parques, reservas ecológicas, que possam se constituir, além da preservação ambiental também em espaços de lazer, de encontro, de convívio, todas essas questões são para nós fundamentais nessa perspectiva de apresentar um outro modelo de cidade. Uma cidade onde as pessoas possam se encontrar, possam conviver, possam dialogar e, sobretudo, que esse convívio, esse bom convívio, seja a ponte para uma boa vida. Essa é a principal proposta que a gente quer construir para Santa Maria no conjunto do que a gente está apontando como programa, que a gente possa viver cada vez melhor nessa cidade que acolhe tantas e tantos que vêm de vários lugares. E, para isso, essa estrutura de parques, ela precisa ser efetivamente objeto, alvo e objetivamente receber investimentos e muitos cuidados na administração. Para nós, isso é fundamental também porque dialoga com um conjunto de outras medidas, como, por exemplo, pensar segurança e insegurança, que é um tema muito delicado para a cidade, na nossa perspectiva, precisa apontar para garantir esses espaços onde as pessoas convivam. Uma cidade onde as pessoas desfrutam mais a cidade, onde as pessoas ocupam mais a cidade, é necessariamente uma cidade mais segura. Tem várias experiências internacionais que apontam para isso. Ou seja, esse leque, esse conjunto de estruturas de lazer, cultura e esporte públicos, mantidos com qualidade pelo poder público, em parcerias ou em contato com outras entidades e setores, é fundamental para garantir a boa vida e também para garantir segurança para as pessoas. Candidato, por outro lado, na área da saúde, Santa Maria é uma referência regional. E o nosso hospital universitário aqui da UFSM é a principal porta de entrada para dezenas de pessoas no atendimento de urgência e emergência, pelo SUS principalmente. Qual o maior desafio para qualificar o atendimento de saúde em Santa Maria? Bom, também, como em outras áreas, é preciso pensar a saúde como algo sistêmico, como algo em rede. É fundamental entender o papel do USM nesse processo, que deve ser qualificado como hospital, e mantido como hospital de referência dentro de um conjunto, de um complexo de atendimento da saúde. Há uma questão particular da gestão do USM que precisa ser discutida, que é como ela se relaciona hoje com o sistema único de saúde. Mas é fundamental para a Prefeitura de Santa Maria e para uma gestão que aponte, que é permitido sonhar, que a gente consiga reconfigurar a concepção da saúde que está colocada. Para nós, para além, ou mais do que uma saúde centrada no aspecto curativo, é preciso pensar uma política de saúde como algo que promova de fato a saúde, e não apenas combata a doença. Nesse sentido, é fundamental entender. A nossa proposta é investir profundamente, investir muito, na estratégia de saúde da família, na atenção básica. Isso não é uma simples opção aleatória. Isso significa que cada real investido na atenção básica, nas estratégias de saúde da família, se revertem em economia nos espaços, vamos dizer, de outro momento, de outras dimensões do setor da saúde. Cada real investido no posto de saúde, na unidade de base de saúde, no agente comunitário de saúde que atenda a comunidade, desde a parte de orientação, da parte educacional, da parte de acompanhamento, da parte de vacinação, da parte preventiva, isso significa um desafogamento do conjunto do sistema da saúde, e aí aquele médico, e aquela médica que se diz lá que falta para atender, talvez ele falte porque a concepção e o funcionamento da saúde esteja todo errado, todo invertido. E aí centra numa atividade e desprestigia todo um conjunto de especialidades e de profissionais que precisam estar trabalhando com estrutura, nós apontamos no nosso programa a necessidade de, no mínimo, a garantia de mais duas UPAs para a cidade, temos que pensar tudo isso. Claro que isso depende de investimento, depende de atenção conjunta com outras entidades e órgãos do sistema da saúde, nós temos hoje, por exemplo, um hospital regional que está vivendo um processo de ocupação lá no seu pátio, em função da sua, enfim, o que está acontecendo lá? Não está aberto e a ocupação está lá, aponta a cobrança da população dos usuários do SUS, do movimento de defesa do SUS, apontando para a necessidade da imediata abertura e funcionamento daquela estrutura que está colocada lá. Durante quase uma década se atravessou uma novela pela construção, agora essa construção foi finalizada, entregue para Santa Maria, mas ainda tem uma outra novela para se desenrolar, a população não pode esperar por isso, que é definir como e de que maneira vai ser feita a gestão naquele hospital. Para nós, uma prefeitura do PSOL em Santa Maria, essa gestão precisa ser feita na perspectiva da gestão pública, dentro dos marcos do sistema único da saúde, e sobretudo com um corpo de trabalho, com um conjunto de trabalhadores da saúde que tenha, primeiro, várias atribuições e várias especialidades e cargos, que hoje a prefeitura nem prevê, por exemplo, hoje Santa Maria não tem terapeutas ocupacionais, não tem agentes comunitários em número suficiente para atender o conjunto dos bairros da cidade, temos menos de 40, isso é um número ínfimo para Santa Maria. E, sobretudo, é preciso abrir um grande e franco diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras para que se estabeleça um plano de carreira, se estabeleça condições de trabalho e condições salariais dignas para que possam desempenhar plenamente as suas atividades de cuidado e atenção para a saúde da população de Santa Maria. Outra questão, candidato, que traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro da sua responsabilidade, pode interferir, de fato, para construir uma cidade mais segura? Bom, a gente até já falou um pouco sobre isso na outra questão, mas, primeiro, é fundamental combater alguns tipos de hipocrisia que se coloque por aí. A prefeitura, como se diz, dentro das suas responsabilidades, das suas competências, ela não tem capacidade, por exemplo, de ampliar o contingente da Brigada Militar. Precisa, sim, em uma cidade, em uma prefeitura do porte, que é a Santa Maria, precisa, sim, dialogar e discutir com o governo estadual, por exemplo, e ter intervenção nisso, cobrando e organizando as ações das forças policiais de forma articulada com as ações do município. As ações do município nesse campo, em geral, as pessoas olham e enxergam apenas a Guarda Municipal. Isso é, sim, uma parcela da contribuição do município para a segurança? É, sim. Mas, na nossa perspectiva, a Guarda Municipal deve ter o seu caráter de polícia patrimonial, para preservar o patrimônio público, e patrimônio público não é só o palácio onde trabalha o prefeito, é, sim, a praça, é o parque, é a escola, é o posto de saúde, são os espaços onde as pessoas vão conviver e viver. E aí voltamos àquela discussão de ter uma estrutura de parques, de praças, que receba e acolha as pessoas, com um circuito cultural, um circuito artístico, um circuito esportivo, que atraia as pessoas para estarem juntas, e nesse ambiente comunitário, a Guarda Municipal tem um papel importante, que não é o de andar armada, não é o de reprimir, não é o de expulsar as pessoas da rua, mas é o de organizar, de dar atenção, de dar segurança para que as pessoas estejam e se sintam efetivamente seguras na rua. Então, nesse sentido, a nossa principal proposta para a segurança é garantir formação e capacitação permanente e ampliação dos efetivos da Guarda Municipal, sem cair na ilusão de que a hipótese repressiva, ou seja, armar, dar poder de polícia, que a lei até permite, mas o que a lei permite não quer dizer que seja necessariamente a melhor saída. O que a gente tem visto na experiência das discussões de segurança pública é que a hipótese repressiva faliu. Você aumenta policiamento, você põe polícia ostensiva no lugar, a criminalidade, no máximo, se desloca de um lado para o outro. É preciso pensar a criminalidade e as ocorrências da violência como um sintoma, não como a doença em si. Os problemas são maiores e precisam ser pensados de forma mais conjunta. Nós, em Santa Maria, temos, por exemplo, recentemente um exemplo trágico, no limite, onde a polícia faz uma opção de classe, digamos assim, e opta por estar ostensivamente numa região da cidade, onde acontecia um evento de rap, que é tradicional já na cidade, uma expressão cultural da juventude da periferia na cidade. Enquanto isso, há poucas quadras ali, mas no outro lado do centro da cidade, uma jovem estava sendo assassinada num atrocínio que abalou boa parte da cidade, repercutiu bastante. Então, é fundamental entender que não apostamos por caráter repressivo, mas a presença das forças policiais articuladas ao conjunto do que a municipalidade pode oferecer precisa ser feita de forma planejada para que tenha uma ação educacional, uma orientação preventiva e de orientação e preservação do conjunto dos espaços de vivência e convivência na cidade. E, por fim, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação, onde a UFSM está inserida, junto a diversas outras instituições em Santa Maria, para o desenvolvimento econômico e social da cidade? É fundamental, e de onde eu venho e de onde eu falo, da minha formação, da minha vivência como professor da educação básica durante mais de 10 anos, da minha experiência como diretor de escola, da minha experiência como trabalhador em educação aqui nessa universidade, não tenho dúvidas de que sim, a educação tem um papel importante. Paulo Freire dizia que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Então, o que a educação tem para oferecer nisso não é pouca coisa, é uma contribuição importante. É fundamental pensar a educação, e não colocar isso no ombro só dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, mas num conjunto de relações que a prefeitura pode e deve intervir muito fortemente. Por exemplo, inicialmente, é preciso pensar a educação com uma concepção pedagógica que seja crítica, que seja problematizadora, que seja provocadora do debate, ou seja, nós colocamos radicalmente contrário a qualquer tipo de iniciativa que amordasse as escolas, qualquer tipo de proposta que vá no eixo, por exemplo, do que estão colocando aí como escola sem partido. É preciso garantir liberdade radical, liberdade pedagógica radical para as escolas. Mas como se garante isso também? Não só no discurso, não só no oferecimento de liberdades ao saber e ao conhecimento, que deve ser algo inerente de todo o espaço de conhecimento, de todo o espaço de educação. É preciso garantir condições estruturais para as escolas, é preciso garantir a ampliação dos repasses da autonomia financeira para que cada escola possa ter, na sua gestão pedagógica também, a capacidade de ter autonomia financeira para definir onde e como investir os recursos para qualificar suas salas de aula, para qualificar os seus espaços pedagógicos. É preciso garantir que os professores, as professoras e também os funcionários de escola tenham a equiparação ao piso salarial profissional nacional, que hoje estão quase 7% abaixo do que a lei nacional aponta. É preciso garantir o pagamento e o cumprimento integral do piso salarial dos professores. Essas questões da valorização profissional, da valorização das estruturas, das condições de trabalho e estudo são fundamentais e é o mínimo que uma prefeitura realmente envolvida e preocupada, engajada em qualificar a educação tem que oferecer. E mais, nesse sentido, a tarefa educacional das escolas e da relação que as escolas podem ter com as associações comunitárias, com os movimentos sociais, para além disso, com as entidades como as universidades que nós temos, não são poucas, além da UFSM, um conjunto de outras universidades, com a estrutura pública, por exemplo, do judiciário e de outros órgãos, promover um conjunto de ações integradas que proponham ações para além dos muros das escolas. Que possam promover ações de ocupação, de discussão, de debate e diálogo que intervenham, por exemplo, também nas ações de ocupação e de vivência na cidade. Nós falamos tanto quando discutimos questão de cultura, de lazer, quanto também quanto de segurança. Ou seja, a cidade que a gente pensa e a cidade que a gente propõe a partir de janeiro de 2017, a cidade onde a gente diz que é permitido sonhar, é uma cidade que pensa as coisas de maneira integrada. A nossa vida não se dá por gavetas, não se dá por fragmentos. A gente vive integralmente a cidade. E tudo que acontece, tudo que nos atinge nela, nos atinge integralmente. Por isso a gente precisa pensar a educação como algo que ensine, eduque, forme pessoas, mas não só no espaço lá do âmbito escolar. Isso intervém e extrapola os muros das escolas e compõe um conjunto de ações que constroem a cidade que a gente quer, a Santa Maria que a gente quer. Muito obrigada, candidato Alcir Martins, pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Bom, acho que a gente apressa, conta aqui um pouco com a paciência de quem está ouvindo, com a atenção e com a curiosidade de quem está nos ouvindo, nos vendo. E é fundamental reforçar o convite. Procure conhecer as propostas que a gente está apresentando pelo PSOL, nessa candidatura que aponta que é permitido sonhar, que nós temos um conjunto de propostas para a cidade, que são aquilo que a gente quer oferecer nesse momento para um debate que é fundamental, que aconteça com muita qualidade, mas com muita profundidade, daqui até outubro e que siga além de outubro. Porque nós vamos seguir em Santa Maria, a nossa vida vai seguir e nós temos sim que construir essa cidade radicalmente democrática a partir dos espaços onde a gente vive e constrói a política e as lutas políticas. É fundamental entender que a gente tem um princípio. A cidade é uma rede complexa, as políticas e as áreas de atuação da prefeitura não são separadas, precisa-se pensar isso conjuntamente, mas profundamente há um método, há um elemento diferente que nós queremos apontar para Santa Maria, que é garantir uma democracia radical. Essa democracia se expressa também tanto pelo processo decisório, fortalecendo o controle social, valorizando e criando conselhos populares de bairros que vão discutir e fortalecer o papel dos conselhos municipais temáticos que já existem, vão garantir independência e autonomia para que a população possa discutir isso e também construir uma democracia orçamentária. Uma democracia orçamentária significa para nós que a população vai poder investir diretamente, decidir diretamente como aplicar recursos em áreas específicas consideradas de maior necessidade para as pessoas. Alguém vai dizer, de onde vem esse dinheiro? Nós temos várias propostas de realocar e redefinir a grana, o orçamento da cidade, mas basicamente é uma ação emergencial e imediata que pode ser feita, que é a redução dos salários de prefeito, vice-prefeito e secretariado, que podem ser pagos pelo salário mínimo calculado pelo DGS e isso representaria de imediato uma economia de mais de 2,3 milhões aos cofres da prefeitura por ano. Só essa grana garantiria um processo de discussão orçamentária que seria definido pela população diretamente, mudando radicalmente a relação das pessoas com a prefeitura, das pessoas com a cidade. Agradecemos ao candidato Alcir Martins, nosso convidado de hoje, para a série de entrevistas que a TV Campos está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigada pela companhia e até logo. TV Campos nas eleições municipais 2016. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho